Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan E hoje rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Rap do Jotaro, modo Berserk Caraca, tô achando que lá vem pedrada, hein Jodos Bizarre Adventure, Star Platinum E o canal do Gabriza E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição Então vão lá, deixa um like e se inscreva no canal do Gabriza Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou rapaziada? O Gabriza é um cara que eu já conheço, né velho? Eu me inscrevi aqui no canal dele, ativar o sininho de notificações, deixar o meu like E simbora, velho, eu tô ouvindo uma música dele que eu curto bastante É uma das poucas que eu ouvi também, né velho? É que tem tanto canal, velho, que assim, a gente também não dá pra acompanhar tudo, né velho? Então vamos lá, que é o Eu vou lutar com toda a força para proteger Vocês estão ligados em quem que é, né velho? Os humanos do mal que ia acontecer Eu acho que é isso É do Guilherme e Mejima, velho Eu curto muito essa música do Gabriza Bom, vamos lá Um era de outro, eu já deixei em 4K 3, 2, 1 e play Ato 2 agora, velho Vai até aumentar Ó, lá vem Nossa Mas nunca perdi uma luz Certo do dia, o cacete antes de chine até postura Minha mãe debilitada e o dia ocupado Vou ter que matar esse filho da puta Você que se fonda, quero que se esbonda Amasse essa cara e quebra sua coluna Tenho medo, peque de a mãe Se sou jeve cruzado Ura, 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 ura 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 Ura, 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 ura Já virei fã, eu sou fanboy Na verdade eu tô voltando a ser fanboy dele, né velho Nossa O Jotaro é muito foda, velho Porradeiro pra caralho Nossa, foda Ah, não, esse design dele eu não curto não, velho Esse aí, ó, eu não curto ele todo branco assim, não Nova missão, Juzuki saiba-se onde eu estou Falei do cabelo, mas sem intenção Moleque, pense antes de me atacar É longe o bonito, esse no seu braço É uma pena que ele não vai mais bristar Mas fique tranquilo, que ele tem conserto Menos sua cara, que vou deformar Nossa, foda 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 Foda A gente se meixa Nó, acho que sou grudo, velho O que é isso? Se você é do jeito homem, retome em quem eu iria te destruir. Nosso sangue nunca será fácil ser tão ruim. Nossa, velho. Melhor personagem pra mim. Ele e o Joseph. Ai, velho. Não sei diferenciar um do outro, velho. Talvez o Jotaro seja melhor, velho. Porque esse negócio de o cara ser porra louca assim. Pô, o cara... Perdão. É foda. Sabe que é foda e bota pra fuder. Xinga os outros. O cara é abusado. Cara, eu curto muito personagem assim, velho. Mas não é qualquer personagem assim, não. É o que eu tô falando. Quando o cara é foda. Porque não adianta nada um cara ser debochado. Mas apanha pra todo mundo e leva uma surra. O cara tem que ser debochado, tem que ser marrento. Manter a postura, pô. E aí, meu irmão? Tu é um merda, rapaz. Ah, tu tá ficando puto comigo? Vem cá e me cobra que eu quero ver. Tá ligado? Os personagens assim eu curto pra caralho, velho. Nossa senhora. Cara, eu assisti logo essa porra, velho. Mano, muito bom, velho. Galera, parabéns Gabriza. Parabéns toda a equipe da produção. Cara, ficou incrível, mano. Adorei essa música. Nossa, tô conhecendo muito mais das personalidades. Os personagens através das músicas, velho. Pô, velho. Sensacional. Joseph e Jotaro foram os melhores pra mim até agora. Cara, eu curto muito essa vibe de personagem, velho. Nossa. Amassou, Gabriza. Pô, rapaziada. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então, vão lá. Vai estar, né? Vamos falar o português direito? Não vai estar. Vai estar na descrição. Então, vão lá. Deixa um like e se inscreva no canal do Gabriza. Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? Comentem o que vocês acharam. Vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu. Falou. Até o fã. Tchau, tchau.